Aqui está a Dona Margarida Seidel, ela é uma senhora de 83 anos, em São Bento do Sul, Santa Catarina. Ela é artista plástica, ela faz pinturas em porcelana. Aqui estão algumas de suas, apenas umas pequenas amostras de suas pinturas. E ela foi, esteve em Santa Maria quando era jovem, quando era solteira, esteve em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E mais tarde, quando o padre Josef Kentenich veio visitar a maternidade de Rio Negro, que era onde estavam as freiras que cuidavam da maternidade, que atendiam ali, que eram irmãs de Schoenstatt. Vamos ver como a Dona Margarida pode dizer umas palavras, ela tem uma deficiência auditiva, mas ela pode dizer algumas palavras, como foi este maravilhoso encontro com o fundador do Schoenstatt. Diga, o padre Kentenich. Ah, o padre Kentenich, gostei muito dele, queria que ele ficasse santo, porque é uma pessoa maravilhosa. Aí, como é que se diz, a imagem de Nossa Senhora do Schoenstatt é muito, como é que se diz, muito divulgada aqui. E até eu recebo também uma capela toda semana, capelinha, da senhora, dizem, da senhora peregrina. Pois é. Então, eles trazem aqui também na minha casa, fica um dia na minha casa, e é maravilhoso isso, sabe? O Margarida foi do padre Kentenich. Quem? O que é a senhora do padre? Do padre? Sim. Aí, eu conversei com ele em alemão, ele se admirou, que uma pessoa daqui do Brasil sabia falar também alemão, mas agora já não sei mais, esqueci um pouco por causa da guerra. E gostei, gostei de conversar com ele. Mas fazer o que, né? Não tinha muito assunto, né? Muito bonito que a mãe ensinou para os filhos, a oração, ó senhora minha, ó minha mãe, muito bonita aquela oração, desde pequeno. E reza ainda até hoje. Eu sou, eu sou muito de bota, ó senhora, sabe? Tá bom. É uma coisa muito boa, né? Tá bom, muito obrigado, Margarida.